Como é que vocês estão? Hoje dessa vez estamos aqui No campo de batalha de frutas E aí galera, beleza? Bora continuar e evoluir então essas frutas É Tem maluco por aí, tem maluco por aí, tem que cuidar Aqui ó, tremendo aqui Ei, pera aí, acho que alguém detomeu a cabeça, estou pegando o negócio nas costas Será que tem mais em cima? Tá aí ó, tá ali em cima mesmo, caiu acho Tá lá em cima Olha ele lá O que é que ele está usando é uma light? É a light V1 pai, tem a light V2 Eu acho que ela Tem barulho de carrinho também aqui, vulgar Mas, é? Tem que ir em cima É, tem ninguém aqui em cima, não sei Não, é que ele está... Oh cara! Oh! Vamos lá Cadê? Então você se viu uma que ele fiz? Vai sim Vai mesmo Vai mesmo Ah, vai mesmo mesmo Vai mesmo É isso aqui Vem com isso Oi tá chegando em cima A gente está com um pouco de caminho. Lá, eu já estou com o país, a gente está com o Tareno. Eu estou com o Tareno. E vai também com o Tareno. A gente está com o Tareno. A gente está com o Tareno. A gente está com o Tareno e com o Tareno. A Mano, a mano. O Tareno Tchau, tchau. Saiu? Sai Não sei onde ele está Tem que tomar isso Vai ficar Nossa, ele está longe Ele está voando? Não, ele está voando Como é que ele está voando? Ele está longe de dash Ele está longe Está ali! Está ali! Está ali! Está ali Está ali Está ali Ele morreu 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 Não tem nada a ver, é que a gente fica procurando confusão, senão é só ficar num lugar dando gol. Caralho, isso é isso? Ah, o cara não quer lutar, acho que não quer lutar. Ah, ele entrou na parede, olha o outro safado, deixou pegar ele aqui, olha. Peguei. Foi. Ah, tem um bunker ali, tu viu? Uhum. Safado, cara. Caramba, isso é morro. Tá tudo errado, tá tudo no golpe. Solta aqui não. Ahhhh. Ahhhh. Ah, nossa, olha isso aí. Ah, tá. Oh, mas como é que você não vai? Oh, mas não, não, não. Oh, mas sim. Ok, então. Nossa, olha só a pegada aqui, Deus. Olha, mais uma. Ai. 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 Ai, ai. Ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. É engraçado, né? Como é que ele pegou aqui? Olha aí, galera! Eu tinha um dado pra mim, mano! Olha aí, galera! O que que você falou aí? Deixa aí no comentário aí que eu vou tirar nenhum negócio dele! Vai aí! Vou atrás de tirar o cara lá! Sabe que eles também estão vendo essa loucura aí? Olha, acho que eles não estão vendo aí! Não tem que bater! Acabou! Nossa, o negócio ficou bugado, galera! Olha aí, ó! Vai ficar aí pra sempre no interior do... Eu vou ter que estar com cara de mica, pai! Oi? Não! Ae! Tá começando! Pode, que é bom? Acho que eles não vão! Eles estão se matando lá, né? Pois é, o cara acaba de matar ele! Ae, pai! Vai ter uma luta de verdade! Olha aqui! 5, 4, 3, 2, 1! Vamos ver quem vai fazer, P.I. Tem mica também? Também! É, ele tem! Que coisa! Que coisa! É! Que coisa! Que coisa! É! 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 Ele tá muito ruim. Chegou o cara com aquela fruta que a gente tem. Nossa, que roubo de fruta. Que difícil. Tem coisa nada a ver aqui também. Vai lá, ganha dinheiro aí. Vai do olho esse maluco aqui. Ganhar para os lados todo aí. Não tem coisa. Não tem coisa. Não tem coisa. Toma! Eu não permei! 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 Então galera, aqui vai ficando o fim, já deixa aquele seu like, já se inscreve no canal e compartilhe com o seu amigo! Tchau! Tchau!